Hoje irei gerar uma rejeita em capítulo 2 e para melhor audição do jogo, o que será que você gostaria? Espero que gostem! A CIDADE NO BRASIL 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 Boa, ganhei o minigun. 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 O minigun. Boa, ganhei 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 o minigun. Ganhei o minigun. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 AQUIÇÃO 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 Acesse o nosso site www.fix.com.br 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não, não.